Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil após viagem oficial à Argentina no dia de ontem. Ele participou agora pela manhã, no Rio de Janeiro, da cerimônia de formatura do curso para promoção a sargento. O repórter Maurício de Almeida acompanhou e traz os detalhes para a gente. Oi, Maurício. Olá, Roberto. O presidente da República Jair Bolsonaro participou aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, na formatura dos novos sargentos da Marinha. 2.545 militares se formaram. Esse é o maior contingente da história da Marinha do Brasil. Os militares vão trabalhar em diversos lugares do país. Jair Bolsonaro participou do evento e condecorou o sargento, que ficou em primeiro lugar no curso de formação de sargentos aqui do Centro de Instrução Almirante Alexandrino. O Brasil mudou e mudou para melhor. Os valores serão a máxima de nosso governo. A luta pela União também faz parte de outro polo, porque dessa forma, juntando com as riquezas dessa pátria, com o povo maravilhoso que temos, nós poderemos atingir o local de destaque que nossa pátria merece. E terminam hoje as inscrições do Sistema de Seleção Unificada. Pelo Sisu, os estudantes usam a nota do Enem para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior. O repórter Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente, direto de São Paulo. São mais de 59 mil vagas. Ao todo, 1.700 cursos de 76 instituições de ensino serão ofertados aos estudantes. É um recorde para essa chamada de meio do ano do Sisu, desde que o sistema entrou em vigor em 2010. Administração, pedagogia e ciências biológicas são as carreiras com mais vagas disponíveis. O Sisu é dinâmico. Os estudantes podem selecionar cursos em todo o território nacional. As notas de corte mudam de acordo com a procura. E os candidatos podem escolher até duas opções de cursos e fazer alterações ao longo do processo de seleção. Como sempre, Medicina e Direito são os mais concorridos. Podem participar do processo quem fez o exame nacional do ensino médio no ano passado e não tirou nota zero na redação. As inscrições terminam às 23 horas e 59 minutos de hoje. E os resultados serão divulgados na próxima segunda-feira. Portanto, quem tem o sonho de cursar uma universidade pública e ainda não acessou o sistema, tem de correr para o computador e entrar no site sisu.mec.gov.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. E nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto